Aplausos 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 Alcança a minha vida Tu és tu, Pai De somato e pecado Vem mais forte, meu Senhor Que cura, cura, ouve a mãozinha Tu és tu, Pai Toda honra e toda glória Que cura, cura, cura Que cura, 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 cura Vem mais forte, meu Senhor Que cura, cura, cura Quem sabe, canta comigo, Senhor Teu teu coração Soltar com compaixão E sabe, dá, 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 doador Ele não pode pôr Visto sem amor Ele sabe, vai, todo tem Lágrimas Não vem mais forte, meu Senhor Não vem mais forte, meu Senhor Não vem mais forte, meu Senhor 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 Creia-me aqui, eu quero ouvir sua voz, vai Pare de si, maltrata, não tenha dúvida Chega por hoje, não, por hoje, por hoje Eu não vou mais pegar, me enarra a sua mão E abra em seu coração Volta com Deus, Senhor Com Cristo, com Cristo você vai superar O pecado vencer, o novo homem vai na ter Pra gente deixar bonito esse momento, sei Vamos pedir todo mundo pra bater na palma e na mão A gente vai se baixar A gente vai se baixar Comprometer Uma igreja renovada Você Vamos pedir todo mundo pra bater na palma e 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 na palma meta Caro Com a vida enorme Cristo, menos ferimenta E de coração entido, de te executar Com os olhos vado alto, pra que menos reverter Para o mundo se formar, pra que menos querida A CIDADE NO BRASIL Vem do céu Vem do céu essa alegria Que me faz compreender Heroína, agonia E até Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vem do céu essa nova vida Vamos pro Marfio Aleluia Isso é vivo, Arata Vem do céu essa nova vida Vem do ano Hoje é faleão Isso é vivo, Arata Vem do céu 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 Pianinho, Pianinho, Pianinho Pianinho a galera Vai, 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 vai. Quem pode? Tira o pé dentro do chão! Vente nela! Vente no coração de vocês! Valeu! Isso é tribo maranata, meu irmão! Celina Borges! No meio da galera!